Aqui o que é que a gente está vendo? O adipócito? Aí, o adipócito é uma célula de gordura. Então é essa célula que vai se acumulando e se armazena nos locais que a gente menos gosta, né? Que é a pochete, enfim, todos aqueles lugares que a gente já falou. Então aquela partezinha verde ali é o reservatório de gordura. Que enorme! Podia ser o contrário, ser o núcleo? Não é? Pois é. Mas é a verdade, né? É a verdade, elas se acumulam e imagina, milhares de células ali todas juntas. Isso é uma em milhares. Isso é uma. Isso é uma. E aí o que a gente faz para acabar com essas células? A gente tem alguns tratamentos, né? A intradermoterapia ficou bem famosa, é famosa, pela parte de injetáveis corporais. Então a gente trabalha aí principalmente com a parte de gordura localizada. Então nós temos duas enzimas. Essas enzimas, na verdade nós temos várias, mas nós temos as enzimas que são intramuscular, que nós fazemos o injetável vai ser por via muscular. Essa dói um pouquinho, não vou mentir. Mas dá para aguentar, não tem anestesia, né? Mirela pode pôr para a gente a próxima que já mostra a temida agulha. Olha lá onde ela chega. Essa daí não é intramuscular. Que a intramuscular, ela vai um pouquinho além dessa parte. Ela vai realmente no músculo. É para atacar mesmo, eliminar. É mais sistêmico. Não vai sobrar gordura ali. Essa daí é a enzima localizada. Então nós fazemos a aplicação na localização que realmente tem aquela gordura que está incomodando a pessoa. Então nós aplicamos na parte subcutânea, que é essa região onde tem mais gordura, né? Que é o acúmulo daquelas células. E o que essas enzimas fazem? Elas têm um mecanismo de ação que faz com que aquelas células entrem em apoptose. Então elas conseguem, entre aspas, morrer e ser liberado aí, ser filtrado pelo rim e sair. Sai pela urina, de repente. Isso. Ou pelo suor também, né? Pode acontecer. E além da enzima, tem aquela hidrolipoclasia, que eu tinha falado sobre soro fisiológico. É a mesma ideia. O soro fisiológico, ele vai nessa parte subcutânea, entra em contato com as células de gordura e fazem com que essas células se expandam. E aí nós utilizamos aí o ultrassom, que ele faz a potencialização desse processo. E com o ultrassom, elas conseguem se expandir até realmente entrar em apoptose e serem liberadas também. Se dissipam e somem. Isso. Ou seja, maravilhoso o tratamento. É muito bom. Eu já fiz também, faz bastante tempo e não foi na Elf, foi há bastante tempo mesmo, ainda não conhecia vocês. E lembro que de sentir uma dorzinha, talvez eu tenha feito a menos invasiva, mas é suportável, né? Sim, é tranquilo. E o resultado vale muito a pena, né? Vale a pena. Principalmente se depois fechar a boquinha direitinho, segurar a onda na alimentação, treinar. E o que eu gosto sempre de falar para os pacientes é que não adianta. Essas enzimas, a maioria dos procedimentos referentes à gordura localizada precisam, essas enzimas precisam ser ativadas, como alimentação e atividade física. Então, se estiver fazendo esses dois já certinho, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo.